Sete perto de mim. Eu vou me jogar. Olha pra você. Presso na sua gaiola emocional. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas pernas? Você não sabe o que eu pedi. A cada quatro segundos alguém tenta suicídio. Sabia? Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dojo. A cada quatro segundos alguém tenta suicídio. Você não sabe o que eu tenho. Eu quero te ver. Você não sabe o que eu tenho. Eu tenho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto